Oi, meu nome é Luide Várias pessoas na comunidade já perguntaram sobre como é trocar a válvula do pedal Se é difícil, se você tem que levar para algum eletricista E eu não sou eletricista, eu sou guitarrista Troquei a válvula do meu pedal eu mesmo E eu vou mostrar para vocês hoje como tem que fazer para você trocar a válvula Aqui agora eu vou tocar um pouco com o Drive 1 e o Drive 2 Com a válvula original que vem, que é uma válvula japonesa 6BPQ7 Primeiro o Drive 2 eu vou usar Eu estou usando uma guitarra LTD AX50 Com o computador Seymour Duncan SH-4 JB Model E o amplificador é um Lanning LP300 Twin Com dois palantes de 12 polegadas Super 65 da Celestion E dizem corporations Com dois palantes de 12 polegadas Ander dasceu Também Com dois palantes de 12 e os viados Com dois palantes de 12V Com dois palantes de 14V Com quatro police�yez Com dois palantes de 12V Com dois palantes de 12V Com become dois palantes de 12V Agora eu vou mostrar pra vocês como que é que faz pra abrir esse pedal Esse pedal é o seguinte, ele tem vários parafusos Eu acabei de tirar o meu pedal do 7 aqui, eu esperei um pouco pra válvula esfriar, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que abre São 6 parafusos que você tem que tirar 2 parafusos de cada lado dos Knobbs de regulagem aqui, que são 4 E mais 2 aqui embaixo na frente dos pezinhos Tem outros parafusos aqui que você não precisa abrir E esses parafusos, eles afixam a placa do circuito dele na carenagem Então isso você não precisa tirar, tá bom? Aqui tem um outro parafuso que você pode tirar Na verdade depois você vai ter que tirar inclusive Que ele é do anel que segura a válvula dentro do pedal Eu já nem uso mais porque a válvula que eu uso é maior e ele não cabe nesse anel Esses Knobbs eles tem umas hastes que ficam presas na placa que fica aqui embaixo Na carenagem de baixo, tá? Daí você vai ter que tirar, você vai ter que desencaixar essas partes primeiro Então você vai puxar daqui para trás Com um pouco de força, na verdade um jeitinho aqui E vai puxar para frente E vai tirar Esse é o seu pedal por dentro Essas são as hastes que ficam grudadas nessa placa aqui Esse aqui é o soquete onde fica colocada a válvula Como você vai fazer para tirar a sua válvula daqui? Você não pode ser estúpido, mas também não precisa ser mocinha Então você vai pegar aqui nessa placa com firmeza E na sua válvula Quando você acabou de tocar no seu pedal Você não vai fazer isso Você vai esperar um pouco Porque a válvula esquenta Se você colocar a mão nela, você vai queimar a sua mão Então você vai puxar ela Você vai fazer uns movimentos assim Para desencaixar E vai puxando com calma E tira A sua válvula é assim Ela tem várias hastezinhas Tem várias hastezinhas Que você vai enfiar nesses buraquinhos aqui Assim, desse jeito Certo? Essa aqui é a válvula original que vem É uma válvula japonesa 6BPQ7 Essa é uma válvula GE Vintage General Electric Vou mostrar para vocês como ela é maior do que a válvula original Ela é uma 6BQ7, 6B17 Essa é a GE e essa é a original Ela é mais larga Aqui a parte de baixo é igual É a mesma coisa Você vai pegar aqui Você vai vendo os buraquinhos que tem aqui dentro Você vai saber exatamente o sentido que você tem que colocar É fácil, é bem autoexplicativo isso aqui Você vai colocar a sua válvula aqui nos buraquinhos Vai segurar essa plaquinha E vai colocando ela com força aqui Só que vai acontecer uma coisa Se você for usar esse modelo que eu estou usando da GE Como ela é mais grossa Essa borracha que protege aqui o soquete Ela não vai deixar a sua válvula entrar por completo Então você pode pegar uma tesourinha e fazer um talho de cada lado dessa borracha Eu fiz E funciona Aí essa placa é ligada nessa outra aqui Dá uma olhada, vê se você não tirou um pouquinho sem querer Deixa ela bem fixa no lugar Está aqui a sua válvula belezinha colocada Outra válvula no seu pedal Bem fácil, igual trocar a lâmpada Então você vai fechar ela aqui Então você vai fechar ela aqui No sentido da frente para trás Vai encaixar embaixo da válvula E você vai descer aqui Encaixando as hastes na placa Com bastante cuidado Beleza, está encaixadinho Agora eu vou ligar aqui o meu pedal Esse é o drive 1 com a válvula da GE Depois de trocado, está tudo encaixado Pedal E agora o drive 2 Um pouco mais pesado Com a mesma configuração da outra válvula E agora o drive 1 com a válvula Caso você monte o pedal Da mesma forma que eu montei E quando você ligar ele não funcionar Ele começar a falhar Ou você tocar assim A nota não vem direito Parece que o sinal não está vindo Provavelmente é o encaixe da plaquinha Daquela plaquinha que encaixa na outra A placa da válvula na placa do pedal E daí você abre de novo com calma depois Espera um pouquinho para esfriar Daí você encaixa mais certinho Encaixa a válvula de novo Que vai funcionar tranquilo Só fazer com calma Fazer bem tranquilo Que é fácil E funciona O pedal Revolution Tube Drive da Meteoro É um pedal que custa cerca de 300 reais Dependendo do lugar de você for comprar um pouco menos E ele oferece muito mais Do que o preço dele exige que ele ofereça para você E caso você troque a válvula Que foi o que esse tutorial mostrou Ele fica um pouco melhor ainda Caso você seja da minha região Aqui do norte do Paraná Em Maringá especificamente Uma loja que trabalha com esse pedal é SuperSom Uma ótima loja Nessa loja Se eu não me engano Esse pedal custa 290 reais Se tiver alguma dúvida Pode entrar em contato comigo Por esse e-mail Ou por essa conta do YouTube mesmo Você manda um recado Que eu respondo para você E aí Obrigado.